Você se define hoje com... Qual que é o teu gênero? O que que você... Eu me defino como R&B. R&B. Você tem muito do rap dentro de você? É, porque, assim, eu sou cria de diva pop. Tipo assim, me criei ouvindo, consumindo todas. Tipo assim, comprava CD, queria livrinho, queria pôster, acompanhava revista de fofoca, clipe, performance e premiação. Quem que é a maior pra você? Beyoncé. Tá. Pra mim, Beyoncé é... Eu vi no teu celular. É. Eu vi. E aí, mas assim, amava todas. Britney, Christina, Pink, tudo. Tipo assim, eu queria ser a Fergie, sabe? Tipo assim, a mina que cantava com os caras, com os manos. E eu virei isso, né? Meio que, tipo, pouca pausa é exatamente isso, né? É a Fergie e os Black Eyed Peas. Não, e da história que você contou aqui toda, da sua trajetória, a galera, tipo, sempre te buscava também. Ah, precisamos de uma referência feminina. Sim. Pensa na Klau. E eu sempre, tipo assim... Você é a gente quer ver isso? De repente, pintou um sinal aqui, assim, ó. Você nem tomou. Eu esqueci. Eu tava... Eu esqueci. Traz pra cá. Eu esqueci. Desculpa. Tô tomando. Nossa, ela que me deu a ideia ainda. É que eu não bebo, né? Daí... É, você meteu essa. E aí, eu amava muito divas pop. Era viciada, assim, em todas. Mas, tipo, ali nos anos 2000, aquela época me marcou muito na questão do hip hop mesmo. Do R&B, das melodias, da estética, da dança. Tipo, eu era da galera que fazia street dance. Então, pra mim, aquela época de Usher, Chris Brown, Ciara, Destiny's Child mesmo, sabe? Era um negócio que, pra mim, era, tipo, tá. Gosto de muita coisa. Sou meio emo também. Sou do... Meio emo? Coração imortal. Do Brasil, do sertanejo, do MPB, do rock, de tudo. Mas, quem é Klau como artista? Tipo, como que eu quero me comunicar? E aí, foi nessa parada, assim, da estética e da vibe dos anos 2000, do hip hop e do R&B, que eu me vi, sabe? Tipo, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero representar, sabe? Lá no Sul, a galera ouvia muito sertanejo? Ouvi muito. Ouvi muito sertanejo, não é? Lá na minha cidade tem muita balada, inclusive, de sertanejo e eletrônico. Você, então, tipo, também bebeu um pouco dessa fonte, assim? Bebi, mas não era muito, assim. Minha família não era muito de sertanejo, sabe? Então, eu fui ter mais referência depois de maior mesmo, assim, nessa época. Tipo, mais do sertanejo universitário, tipo, Jorge Matheus. Sim, Jorge Matheus. É, tipo, aí eu já amava. Mas da minha infância mesmo, escutei meio que de tudo. Tive boas referências em casa também, que hoje, parando pra refletir, eu não refletia tanto sobre. Mas, por exemplo, a própria Whitney, que o nosso amigo terráquio falou. Sim. Eu achei umas filmagens minhas de quando eu era criança, que eu até usei num clipe meu, Tudo Que Eu Posso Ser, o nome da música. Que são filmagens de fita, né? Cassete, VHS. Aham. Eu, muito pequenininha, e a minha mãe fala pra mim, assim, filmando. Filha, canta aquela música da Whitney, que a mãe gosta. Aí eu falo, qual? Aí ela, ai, que linda! E eu, quando que eu ia imaginar que com seis anos de idade eu sabia quem era a Whitney Houston? Nossa, então tua mãe também te apresentou. Eu subi pelos vídeos, sabe? Sim. Tipo, o meu pai era fã do Guarda Costas, sabe? Ah, sim. Então ele me mostrava. Ou, tipo, Elton John. Tinha um DVD também das divas lá em casa, que eu lembro que tinha Aretha, Mariah, Celine John, Shania. Era um tributo, assim, tipo um showzão só de divas. Então eu tive muita referência, assim, que foi meio que me moldando. Mas quando eu vi a parada do R&B anos 2000, era um negócio que eu não via no Brasil acontecendo, sabe? Eu não tinha muito essa referência na época que eu comecei a fazer. O máximo que tinha era o Lucas Carlos, que fazia o mais próximo do que eu queria fazer. Mas mesmo assim, tipo, com a estética feminina diva pop, eu não enxergava, sabe? Claro, muitas artistas que tiveram nessa referência, abriram esse caminho, tipo, Flora Matos, Negra Ali, que já faziam essa parada mais melódica, até mais romântica, mais dançante certas vezes, flertava ali com o R&B, mas ainda eram muito conhecidas e reconhecidas no rap, né? Então não tinha muito essa coisa de cantora de R&B. Não tinha ainda na época, tipo, a Ludmilla fazendo os R&Bzão foda que ela faz, ou a Isa, ou a Gloria Groove, né? É verdade, né? São definidas como pop pela... Exato, mas cantam muito R&B. Mas cantam R&B, exatamente. E na pergunta da Su, ela fala sobre Senhorita. Senhorita é uma música do cabal. Um clássico, anos 2000, que foi um dos primeiros do Brasil, que teve essa relevância. Que eu falo, né? De ser uma música de R&B, tipo, do meio do hip-hop e da galera do rap, mas que expandiu, foi pra um público mais pop, né? Ficou popular, foi pra TV, foi pra balada, a galera dança. Até hoje. Então eu considero essa música um hino, um ícone até hoje. Poder fazer essa versão nova é... É, e essa versão nova foi você, Cabal e Pelé, né? Sim, que já era meu amigo também, que já tem música junto. Eu já tinha outra música com o Cabal também. Ah, é? E uma com o Pelé. Então, tipo, juntou ali... A com o Pelé... Livre, leve e louca. Livre, leve e louca, dessa, desse jeitinho. É, essa música é muito boa. Essa é bem, essa vibe aí, é tipo, da galera da pista, do passinho, do baile charme. Eu vejo a galera... Tipo assim, pra mim, o reconhecimento de ter a galera lá no viaduto de Madureira, dançando isso... Caramba! É um bagulho... Cara, pra mim é isso, sabe? É muito foda, deve ser muito foda isso. E é isso que você falou, do passinho, do baile charme, que é uma coisa que marcou, né? Geração. E é como a galera conhece o R&B no Brasil, né? Tipo, charme, black music, a gente não tem tanto essa cultura do que é o R&B, né? Mas eu me coloco nesse gênero porque é o negócio que eu levo comigo. Sim. Tchau. Tchau. Tchau.